Música 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 Mais que é muito público? O que é que é que é que é que é que é que o Laptop não é este ? Mati. Tanto que eu falo? Mati. Você tem o laptop que eu estou falando de todos os meus. O iPhone, por que eu estou falando de todos os meus? Você não está falando de todos os meus. O que você está falando de todos os meus. Eu vou te dizer, eu prometo, eu prometo, eu prometo. Eu estou aqui? Mati. Tchif, separe! Eu não me lembro, Tchif. Sergi, eu não. Ei. Mestre Dior. Você não sabe isso aqui? Tchif, eu não tenho minha girlfriend. Tcham, eu não. Eu tenho laptop de brano. Com o iPhone, iPad e o dinheiro para a gente. Meu amigo, é meu amigo. Seja o dinheiro para a gente. Tadjín, o dinheiro para a gente. Tadjín? Onde está o laptop? Tiff, eu vou. Eu sou a gente que vou pegar meu laptop. Eu tenho um laptop. Eu sou eu. Eu sou o laptop. Tiff, eu vou. Tiff, eu vou. Tiff, eu vou. Onde está o laptop? Tiff, eu vou. Tiff. Tiff. Vamos lá. Vamos lá. Isso é o que você quer dizer. Oh, que você quer dizer... Certo. Certo, você quer dizer que você quer dizer... Isso é o que você quer dizer. Ei, eu não vou... Isso é o que eu vou deixar pra você. Certo, quer dizer... Oh, Certo, eu vou deixar o meu nome. Vamos lá! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mãe! Rua! Não isso toenkei! Viva! Viva! Meu nome é falou de mangueira! Eu não soula! Isso foi! Você vai ver! Mãe! Vamos imaginar que você mandou esse presidinho. Mas o doceiro é colombiano! Papa! Papa, você tem alguma coisa de ser feito de menina? Em dar uma pessoa de ser feito de menina! Você vai dizer que você temery em si você está feito de menina! Nessa gente deixa eu comer pra cá. Mas tu não vai comer, mas não vai comer... Você não vai comer? Eu sei que você mais pode comer, mas vai comer? Eu não tô com a cara... Eu não vou comer. Você está a vindo. Você deve entrar enquanto não vai comer? Você tem que me levar, eu não lhe. Eu não sou. Você não me leva para comer? Você tem que falar! Você tem que estar no dia do que você está na casa. Ah, tá! Eu quero entrar no internet. Eu vou te fazer isso. Eu vou te fazer isso. Ei, ei! Vamos lá. Pair o cassement da casa. Demande-me para o cisco. Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Você está aqui. Você vai acreditar que eu cheguei aqui. Não vai pesquisar da semana. Peraí! Aí você vai se colocar um pouquinho queimar aqui dentro da semana. Agora você vai usar da semana. É que você vai virar? É seu pai. Eu vou lá. Você vai ver o meu papá. Você vai ficar com um papá. Você vai ver. Adivideira e vergonha. Você vai vergonha com tu? Não, eu sou minha família. Ok! Eu sou eu o coração. Eu não vou falar mais é meu tio. É. Como a gente tem que ficar nos olhos virados assim. Ah! Eu sou eu que é meu tio. Eu não vou teoria mais. Certo! É meu Jesus. Seu eu preocupado com a díblia para mim? Ei! Eu vou lá. Ah! Oi, rapaz! Eu vou lá. Eu vou lá! Eu vou te falar com o meu tio! Eu vou te falar obvio! Eu vou te falar com o meu tio! Eu vou te falar com o meu tio! Ei! 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 Ei Você fala do ínão? Você fala do ínão? Você escreve o ínão? Você diz isso. Você está franar. Você vai de novo. Você vai de novo like churches. Você faz isso. Você não faz isso. Você diz isso. Você tem que ajudar. Ele não faz isso. Você quer que eu vá. Você não faz isso. Você não faz isso. E que vem comigo? Pessoas vës nos sentidos, não! Não! Você perdeu! Não! Você perdeu! Ah, mas você perdeu! Não! Você perdeu! Ela não vai lá me entregar. Por que não vai lá? Não, eu cheguei! Você está tudo, mas você já faz tudo. Ah, não me fechou! Você está tomando... Nele belli! NeleGA tengo pizza. Giju Maati Hele mito mo outro Significa mo outro não euites 10iley Nem Workers euo motinando E meu amor Navarro Sai ate e minha licita Alex Giju Maati Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 LASKA! Bom dia, tudo bem. Você conhece você? Você é o meu pai? Você é o meu pai? Não, eu não sei. Por que não, como você? Sim, isso é o seu filho. Não, eu não borde que a manzinha. Sua? 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 Sua e sua filha pertenece? Sua filha, amor! Eeeeh! Você quer que você fale? Você quer que você fale? Você está ouvindo? Você está ouvindo, Mati. Você está ouvindo? Para mim, eu vou me dizer. Eu não vou pensar. Você pode me lembrar? Você pode me lembrar? Não, não... Ah, aqui é o meu meu bapá. Eu não me lembra! Eu não me lembra de meu bapá. Ah, eu não me lembra? Não me lembra. Faz o chefe. Fiquei comigo. Como você não me lembra? Você tem que irá meu bapá? Eu não me lembra. Não, não, não. Não, não. Tchau. Mas o senhor, ele é inocente. Inocente, você está presionado? Oh. Ah? Ele me abasteu, M. Bia? Não, eu não vou. Não, não vou. Ele me abasteu agora. Ele me abasteu agora. Mas eu não vou. E? Isso vai? Eu não vou. Não, não vou. Eu não vou. Eu não vou. Ele vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Estar o 2,000 milhares para o negócio. Que você quer ir lá? Eu vou lá agora, mas... porque o senhor é a gente que não me fazia. Você vai lá. Que e que você quer ir lá? Que você quer ir lá? Eu não vou lá? Eu não vou lá. Eu não vou lá. Eu vou lá. E é isso cara! O que você vai fazer lá? Mas se você ver aqui, eu não vou falar no meu corpo que eu não sou. Eu sou a primeira mulher. Mas se você vai... Você vai! Ah, eu não sou esse aí. Eu sou isso aí. Eu tenho a minha esposa? A minha esposa? É isso aí? Fique mesmo. Sim, os irmãos que ele precisava da sua história. É isso aí, dizem que é ela e uma mulher que ela está em casa. Ela está lá para você. Você pode me ajudar a assistir aqui. Ela vai ali, mãe. É que, mãe, você pode me ajudar a assistir ali? Não, não. Você quer que ela fosse aqui, mãe? Eu vou falar aqui em casa. Ela vai de lá? Bada! Você quer ser.. Pode ser assim que você pode fazer. Bebe, vamos seriosos. Eu sei o que fazer. Vamos lá. 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 Quem está aqui? Gabriel. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Eu não vi a escola toda a vida. E onde você vai com isso? Eu vou para a casa. Gabriel. Você tem que começar a vir a escola. Jankatown GHS agora é livre. E... Nós estamos na vacaixa agora. Então, você vai para a escola. Ok? Sim. E... Eu vou para a escola. 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 Então, eu vou para a escola. Eu vou ver o pai e falar com ele. Ok? Eu vou ver o que eu posso fazer. drivenizada, eu vou para a escola. No "-". Ain't essa. EntitLaughing aízer não é. waar, Eu vou para a escola. Ele vai para a escola. Elo-au-äel. Ele vai para a escola. Ten opção agora. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Você é um homem muito bom? Estou mal com a filha, ele era malha, tem foda, mas não foi. É que é que depois ele não ia querer. Você vai fazer o mesmo. Ele vai pro bellachir do mundo. Então, eu não vou te ganhar. Ah, o tiens! Eu vou te colocar na minha casa. Essa é a terra deацию e deixe-me à casa. Então, eu tenho que me dizer que é um pouco mais não é o que eu tenho. Mas o que eu quero dizer é que eu estou aqui. Eu estou aqui em Janga, em Janga. Eu sou uma pequena, mas eu não vou falar com o Papa. Agora eu estou aqui. Eu estou aqui apenas com muito mais. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui com dois e dois. Eu estou aqui. Eu estou aqui com o meu nome. O meu nome é o meu nome. Mas isso é o que ele fez. É isso que ele está fazendo. Quando o homem tem um problema, quando a pessoa vem aqui e dizia que ela manda e dizia que ela vai vir. Ela não pode sair. Quando os pais falam, eles falam de bicicleta. Eles falam de bicicleta e dizia que a gente tem o que faz o que ela faz. Eles falam que eles não estão no estilo. Era mais uma mulher. Não, mas uma mulher que estava se tornando. Você tem uma mulher de texto a quê? Mas tem o 6, hoje você tem o tema. Eu já falei, se a gente quer dizer que não vai ser um tempo, mas eu creio que ela estava ali em Togo, ela estava ali em Bénil, ela estava ali em Camarão, ela estava ali em every course. Então, a mulher já foi, quando a mulher criou a segunda atrás, eu recebi dira-t-e uma mulher, �� e morrer a gente diz que a sua vida vôo não é para esse crime não sei mais piú mas o meu conselho no ti não sou nico não sei não sei não sei só você quer dizer A gente não vê nada, mas gr мужчinas. Isso não faz o que não fala a missão. Mas ele não vê nada. A gente diz que faz isso para os homens. A gente já consegue fazer mais foda. E isso isso? A gente não sabe quem é isso. Não, vamos. A gente disse que isso era uma câmera que eu a partir. Eu, eu e não falei. Era um homem assim. Se si a gente tem o problema, maio na papa Se si se tem o problema, a gente mora de um oleo simila, mas ele tem a que a gente mora de um problema. Ah, agora é o Urachá? É o Urachá? Então, o que está aqui? Não se veja seiyor? Então a gente se vê que lá, não há outra coisa. Mas, sem parar de voltar, nem nada com o problema. Não, não é o meu pai, eu não consigo fazer isso. Mas você não sabe se achitar, eu não sei se achitar mas que você não pode fazer. Você não sabe se achitar, mas você não sabe se achitar. Mas você não sabe se achitar, eu não sei se achitar. Eu não sei se achitar. E aí, Sargent? É que a gente vai me dar a minha conta? Eu não sei se achar. Eu não sei se achar. Ok, bye bye. Tchau! Eu sou umaétação de lourdes. Tchau! A mãe... Não, eu posso fazer um barco de cair. Tchau! 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 Como você está? Tchau, você é uma filha de mim? Eu vou te ver com a foto. O que é isso? Sande! Você não vai fazer isso? Como é isso? Muito bem. Você pode fazer isso? Eu não sei. 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 Ei! Não sei. Um dia loverboy. Ele écho. Ele não é injertei uma coisa. Ele vai fazer tomar uma caseta. Ele tenha alongado sua. Eu não sei. Eu estou comendo um manchonete. Só que você pode voltar para casa. Ele tem um Пussuie. Não sei. Não sei. Não sei. Eu não sei. Vou a ser de por lá. Não sei. E eu não sei. Não! Merde! Quebra! O que você faz isso? Você não quer que não. Você pode dizer que eu não posso, não para mais para mesmo. Isso está cobrado! Esse aqui é esse aqui, é esse aqui! Você já sabe que eu estou aqui? Não é isso! Quanto é isso? Não é isso! Gente, não me percomente é isso não é isso! Cara! Bebe! Aprende a gente por aqui que a gente vai comer um café e. Aprende a gente vai ficar comprando. Fique com tubos de páscoa. Fique com saúde e relaxa. Aprende a gente vai comer um café, ele vai para aliviar e vai comer. O que agora eu fiz? Qual eu ia続cer com a dama minha irmã? Você deveria estar na escola. Isso? Eu fiz uma escola. Eu fiz uma escola. Eu sou o JSS. Minha mamãe, eu tenho uma escola. Você já conhece. Minha mamãe e me filho dela. Me falei assim. Meu pai, eu não tenho a escola doutora. Eu não tenho a escola. Eu tenho a escola. Eu sou um filho HERMila. Eu sou um jogador de país, da Atlanta, Georgia. Deixem-se para os caos. Você ajudou eu. Não minha casa, eu tenho a escola. Eu não sei se morrer à casa nunca, mas porque eu vou cometer uma escola. Eu não sei se morrer num hotel, bar, restaurante, eu não vou cometer uma vez para ela porque eu tenho tantas pessoas que me amarras. Vai ter uma pessoa que me ama. Até uma pessoa que não se morreria, eu não falo. É que eu estou lendo aqui no meu nome, porque ela tentava ver como um azul, mas violante... É isso aí. Nós temos uma doutrina de daughter-in-douza para fazer da minha vida. E essa isso é esse duvão que eu vou fazer para fazer aqui. Como eu vou fazer? Porque a festa dela é o dia. Para todos nós. Como eu disse? É isso aí. Já estou sempre passando por aí. Na minha vida, eu estou feliz. Eu estou aqui por uma Plaça de maçã. Eu sou um tênis jogador e eu fui hoje em Atlanta. Eu fiz parte de showers de hoje, porque eu estou aqui pela família. Se você quiser antes, você só pode ir no meu emprego. Eu não estou feliz. Estou feliz para me fazer isso. Eu estou, estou feliz por mim. Eu quero sempre estar aqui, então eu posso fazer isso. Não é fácil. Eu estou com isso. A CIDADE NO BRASIL 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 A CH fique A CIDADE NO BRASIL Pai, pai disse para que vai sair daqui, porque vai sair daqui. Vai sair daqui e vai sair daqui. Você ta palavra não vai sair daqui? Não vai sair daqui mais não vai sair daqui. Não vai sair daqui. A gente vai sair daqui e ir lá ali. É que não está aí. E aqui está na minha cabeça. Vai sair daqui e vi o caminhar. Não responde nem dame. Sim. Tem pessoas que não vão ver isso com certeza? Uma espécie de camiseta que o homem acertei. Não se lembrou? Ele se movia embora. Ele deve conseguir ir mesmo assim, porque olha esse fogo ou o campo. Isso é um amor. Fiz que não é esse processo. Bom dia! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não, você vai ver para a TV? Sim! Você vai tocar essa música... O que é a nova música que você vai tocar? Cofie Fine Boy! Cofie Fine Boy! Você terminou o trabalho para a TV? O que é a primeira música que você vai tocar? Taddy Brown, né? Eu não ouço essa música! Essa música é uma música muito boa! Você tentou? Você tentou bem, bem! Cofie, a finger para mim é só mais... Cofie! 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 Cofie, quero, minha certeza? Cofie嘘! Cofie, posso dividir uma música! Cofie! Não, 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 não. Eu sou o могу Como ser o eigenário? Sou o crãpor que eu quero dizer Bem primeiro você ficar de braça Como ser meu exemplo? Se a communicator é o meu prato Então, neste momento eu quer um arranque-se Mas, ela ama Para fora do lugar Diz que o povo, ele não faz o tempo. Como se torne, ele não faz o tempo. Ele diz que ele não faz o tempo. Ele não faz o tempo. Não faz nada. No dia This is the first time I got the next day I'm going to get some money and they'll understand how many of you are But the last time you have so many people, a lot of people they say My mother is a man of a war Like in India, Asha, we are this war Você vê que você está.. Tô! Você vê que todos os mundos que tu viram, que você é conhecida! Você tem que ser a vida! Porque você tem que ser um bebê que não se torna você! Você não vai ficar com ele! Você vai ver que você tem que fazer com isso! Ela está na sua cabeça, você tem que ser aquela maneira na sua cabeça! Você consegue ver que tudo está a grátis com a sua cabeça? Fui o que você está a grátis com a sua cabeça? Não, 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 não. Eu tenho um irmão de isso e eu não acredito, não é que não acredito. Mas, eu tenho um filho que não é você. Tuvam um filho que não se faz com o homem. Eu tenho um filho que não se faz com o homem. Eu tenho um homem de você. Mas, eu tenho um homem de Deus e você não está me derrindo. Seu filho que você está com o filho, eu tenho um filho que eu sou. Não é preciso para qualquer peço. Você não vai para isso. Amém, eu quero dizer que eu sou uma pessoa que é aquela... ...que eu sou eu a uma pessoa que não quer saber mais é isso. Eu sou um amigo comigo para mim porque eu tenho um nome aqui. Eu não conheço de gente mais que a gente não tem que fugirar. Você é um acordo com a trânsito do seu negócio. Eu o grupo que você qualquer etro foi obrigado. Eu estou fazendo o roço de sua cabeça. Vamos para as cengeras? ela trabalha com seu búfalo, mineiro é a crime officer Marcos. Eu nunca vou relançar na trabalho deles. Eu fiquei em Rosário. Quando nós nosOTRs não derrubamos, nós agimos que testamos doenças. Nós nosotras temos. Nós temos as senhores. Nós estamos trabalhando com ele. Nós estamos nacionando por eles. Nós nos interrogar eles. Nós temos dois vezes. Nós não temos dois momentos. Nós temos que responder a nós. Mãe, eu sou a sua mãe, eu sou a sua mãe. Ah, nada! Fungu! Masama! Mestre, você tem uma missão. Você tem uma missão. Você tem um papá. Você vai lá, você vai lá. Você vai lá? Você vai lá, papa. Você vai lá em seuos. Você vai lá em seuos. Eu vou lá. Ata, você vai lá. Ainda, a gente. Temu, eu não sei. O que? Temu, por que você quer fazer? Por que você quer fazer? Eu vou te dar adresse para mim. Você deve estar aqui com a minha adresse? Você não vai ficar em golfeira? Você vai ficar em skate? Não, eu vou te dar adresse. Você não vai te dar adresse? Você não vai te dar adresse? Você vai te dar adresse? Você não vai te dar adresse? Por que não se pague? As vezes o que não se pague? Como você está na sua cabeça? Eu sei mesmo, eu tenho que ir para as mãos. Eu vou fazer o meu filho, mas eu vou me amar. Você está na sua cabeça? Na sua cabeça, ela é a sua cabeça, ela está na sua cabeça. Eu não sei se você. Ela é a sua cabeça. Você está na sua cabeça. Você está na sua cabeça? Você está na sua cabeça. Não dê minhame, já disse que o meu cãe gelmişou agora. A bães todas as cães. Foi ali. Eu não dê em casa e eu perguntei a ela, mas me diz que o senhor não quer dizer se sente igual. Quem tem a sua casa? Não, eu não vou mais para. Eu ganho assim? Eu não vou mais nada. Mas eu sa Teacher depois, eu não quero falar de uma irmã na escola, ele quer dizer que ele quer dizer que ela já está na casa. Eu não souvete, mas eu soube e carreguei de mim, mas eu souvete de mim. Você não sabe? Não, não. Você pode me dar uma coquinha de seus amigos. Você não sabe tudo. Fungu! 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 Fungu, fungu! Eu vou fazer um paciente. Eu vou te mostrar para você. Você vai me dar uma coisa melhor. Não, não esquece de me ver. Não esquece de me ver. Me ver se ver ou não me ver. Não esquece de me ver. Também não esquece de me ver. Não esquece de me ver como é o que eu não faço. Se não me ver se ver se ver mais não se ver é o que não. Não esquece de me ver. Você precisa de mim mesmo. A Mãe 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 Fica-se, que eu não vou fazer a minha mãe A 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 Mãe Legenda Adriana Zanotto